Ok, e ele voltou, o K1 Fazendo mais esse vídeo aqui que eu percebi o seguinte Houve um aumento das visualizações de alguns vídeos meus do K1 Principalmente do Francisco e o do Glaube Vou jogar novamente aqui com o Francisco Eu acho que eu tenho até ideia de onde está vindo o aumento das visualizações Percebi que teve um canal que fez uma homenagem para ambos Entre dois e três meses atrás E desde essa época eu percebi que houve um aumento nas visualizações aqui do canal Referente ao K1 Principalmente a eles Então se você estiver passando por aqui Veio de algum canal de luta Que fez alguma homenagem para ele Até peço desculpa sem que eu esqueci o nome do canal Que fez uma homenagem para eles, para ambos E sempre na descrição Eu sempre vou deixar uma biografia de ambos Lembrando que o Francisco Ele é o único ocidental A cumprir O desafio do 100 E na descrição que eu faço dos vídeos dele Eu deixo também um documentário Que foi feito para ele Ele está dividido em duas partes Mas alguém disponibilizou ali no YouTube Então eu deixo o link lá na descrição Ok, vamos tentar um título no level 5 Com o próprio Esse cara aqui é complicado Esse aqui é o que eu mais perco Ganhei só uma por pontos dele Assim gravado O único e pior que o seguinte O título que eu consegui Aqui jogando o level 5 Foi justamente no dia que eu não quis jogar Para gravar Ganhei com o Mirko Crocop Ele está aqui Ok, esse vídeo eu vou subir sem uma thumb Ainda não criei uma thumbzinha assim para eles Mas mais para frente eu vou criar uma thumb Aucona Segunda Lão One Go 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 Se inscreva no canal. Meio que o esquema que eu peguei aqui quando eu joguei com o Mirko é tentar acertar seu golpe mais forte depois que seu adversário meio que, vamos supor, derrou dele. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O áudio está dando um erro. Não, desacelerou. Perdeu o frame. Não, desacelerou. 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 dele. É muito bacana. Agora ele vai dar pressão. L'anquistão! 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 Se inscreva no canal. 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 Eu vi até mesmo nos comentários que o pessoal fez lá do vídeo lá do canal de lutas. Falando sobre eles, o pessoal parece que é ressentido, porque ele não é muito conhecido, mas assim, eu penso o seguinte, realmente, se a gente for parar para analisar inúmeros esportes, tem tanta gente que a gente desconhece, mas se você conhece, tenta dar um jeitinho de divulgar a pessoa. E aí 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 É naquele momento que eu tenho que tentar, só que o alcance do jogo aqui não é muito bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a minha que acabei vacilando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Francisco já foi, se não me engano ele já foi campeão. Esse torneio, esse cara aqui é difícil. Um jogo pra caramba pelo menos. É muito difícil. Tem que ficar esperto que ele dá meio que um golpe, meio que fingindo que vai devagar. De repente ele sobe com tudo com um gancho. E nesse jogo é possível. Você perder com um golpe só. Um golpe bem dado. Já era. Até mesmo o início. Olha lá, ele vai começar. Aí ó, é esse daí ó. 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 Viu? Viu? Lembrando também que jogo de luta geralmente é leitor de botão. Falei, um golpe bem dado. Vai pra lona. Primeiro nocaute dele. Primeiro nocaute que eu dei nele. Beleza. Agora só falta o Peter... Peter Arts. Peter Arts eu ganhei... Ganhei? Não. Eu ganhei comigo com o Crocopy quando eu não gravei. Mas eu ganhei de nocaute. Bom, pelo menos... Pelo menos o primeiro nocaute gravado. Travam muito na hora de falar, né? No. É. Andrew Hogue também já foi campeão. Acho que... O Wendhug, acho que ele faleceu aqui em 2000, 2000, não, 2000, esse jogo ainda tem uma homenagem a ele, uma homenagem próxima, é uma homenagem próxima, é um ótimo lutador, ele foi um grande rival do Francisco na época do Karate, no documentário fala, sobre a batalha que era necessária, entre eles, o Francisco necessitaria vencê-lo. Ah, agora eu consigo acertar esse chute, é magnífico. De novo, conseguiu uma brecha. Esse é muito difícil, esse é o Ernesto Russia chamado de o Mr. Perfection, no K1. O K1 Tem uma luta que ele vence o Miku Kurokopp, ele dá um, ele realmente, ele acerta um golpe certeiro, ele acerta acho que mais ou menos o, e explora uma abertura ali, acerta acho que o fígado do Miku Kurokopp e que ele cai direto. A Bíblia 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 Acabei que eu não dei um nocaute, ele me pegou mais ou menos, então tá perto. Round 3, GO! Round 4, 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 GO! Round 5, GO! Round 4, GO! Round 6, GO! pra ir mais embaixo. Sinceramente, eu arrisquei. Eu arrisquei. Eu senti que eu ia perder essa aqui por ponto. Do nada, eu pensei, ah, vou arriscar essa aqui. Só que na verdade não era esse chute, é aquele outro que era mais rápido. Aqui é pelo direcional. Ó. Tá bom. Passou. Ixi. De novo. Sangreco. Ao peterar-se lá na outra ponta. Prancer-se. Prancer-se. De novo congelar. Esse é Sam Greco. 1, Go! O que já começou? BAM! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 7, 8... Só no knockout eu vou conseguir. Eu tenho que arrumar um knockout. Tá difícil arrumar uma brecha aqui. Só no knockout mesmo eu vou conseguir. Porque agora são 3 rounds, não são 5. Com as sinais. Ai, não, eu errei. Ah. Muito bom, na final, na final. Ainda bem que eu acertei esse. Bom, o segundo knockout já gravado aí. Vai ser o Peter Arz. Valeu, Peter Arz. Eu ainda não derrotei, né? Gravando, né? Só aquela vez lá com o Crocop. Eu cortei porque pode ter, as músicas de entrada podem ter direito autoral. 186cm, 106.4kg. 7ª,全世界, paratidou, centífilo. Segundo knockout. Tem que tomar muito cuidado com aquele chute, meio que, uma espécie de chute rodado dele. Quer ver? Isso aí. Opa, o meu já entrou. E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Se for possível aí, deixe aí o like, o comentário, compartilha, né? Se estiver aparecendo aqui, também, inscreva-se aí. Lembrando que é o seguinte, né? Nenhuma gameplay aqui tem edição. Então, vou fazendo sem edição mesmo. Agradeço a todo mundo que acabou vendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri G1 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 G2 G1 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 Ah sim, só por último aqui Sempre aparece Vou mostrar aqui Tá no level 5 mesmo, aqui já são as opções Aqui ó, CPU Ali é o máximo 5 Muito obrigado Até